Giovanni Decker, chegando ao fim do calendário brasileiro do UFC em 2015. Que balanço você faz nesses primeiros meses que você passa à frente do UFC aqui no Brasil? Não, acho que foram meses bastante produtivos, de bastante aprendizado. Eu acredito que, principalmente esses dois últimos eventos foram muito bons. A gente teve sold out nos dois eventos, sendo no Rio contra em São Paulo. E, de uma certa forma, eu acredito que a gente achou... Claro que todo evento é um evento diferente, com suas características diferentes, enfim, arenas diferentes, público diferente, com culturas diferentes, etc. Mas, de uma certa forma, acho que a gente achou uma certa fórmula para trabalhar dentro do que o fã brasileiro espera, eu acho, do UFC no Brasil. Então, eu acho que com essa base que a gente reencontrou, digamos assim, eu acho que fica mais fácil planejar e trabalhar o ano de 2016. Então, é isso que a gente espera, ter um ano de 2016 mais tranquilo para trabalhar e alcançar os objetivos aí. E de encontro aí que o fã do UFC, de MMA, espera. Quando você assumiu o UFC, você falou que a proposta era diminuir o número de eventos para fazer eventos melhores, passar dessas primeiras edições aqui, que com você à frente do UFC, essa é a forma de sucesso? Olha, eu acredito que os números falam por si só, né? Além dos eventos em si, que a gente lotou as duas arenas, né? Tanto do Rio quanto de São Paulo, eu acho que os próprios números de TV, de pay-per-view dos eventos estão mostrando isso, né? Então, a ideia continua sendo essa, fazendo mais com menos. E o pessoal é muito... Pô, tem que fazer mais eventos, mais eventos, mas na verdade a gente tem botado mais pessoas, né? Mais gente assistindo com menos eventos. Então, eu acho que está aí, está aí a forma que o pessoal esperava da gente. Já com o evento marcado para o dia 5 de março, já tem a cobrança, assim, do público, né? Que pode ter um One em Subelford, pode ter um Verdun em Velasquez. Então, deixa em cima de vocês a responsabilidade de corresponder a essa expectativa de grandes caras que eles já imaginam, né? Não, eu acho que é uma cobrança sadia, né? Eu acho que há um ano atrás, nem vocês da imprensa, nem o público, eu acho que cobrava isso porque... É, já nem esperava mais que viesse um cara desse nível, né? Um main event desse nível. E hoje, aqui nas entrevistas, a cobrança é essa. Pô, e aí vai vir Vitor e Anderson, vai vir Verdun e Velasquez, vai vir Anderson e Bisping, vai vir Anderson e não sei quem. Então, pô, acho que é sinal que está entendido que realmente a gente quer fazer eventos melhores, com main eventos, com main eventos melhores, e card melhor, enfim. Então, acho que, pô, é sinal que o trabalho está sendo entendido. Eu estou levando isso como um elogio, claro, que vem a cobrança, né? A gente botou, levou a barra, né? Digamos assim, para cima. E é bom sinal, acho que legal isso. Acho que, se fosse um ano atrás, estavam perguntando de outro tipo de main event, né? Então, bacana. Existe essa cobrança sua com o pessoal de Las Vegas para poder brigar por essas lutas grandes? Olha, tem a cobrança minha para eles e tem a cobrança minha para mim mesmo. Eu acho que o que eu quero proporcionar para o fã é um UFC diferente. Eu tenho falado isso desde o dia que eu fui anunciado. E, pô, eu acho que eu, a minha equipe, e sem vocês da imprensa, sem o fã, acho que seria impossível fazer isso. A gente tem conseguido fazer. E a ideia para 2016 é qualificar mais isso ainda, né? Acho que o fã brasileiro, o fã do UFC, o fã de MMA, é o fã que mais entende de MMA no mundo. Ele entende de luta, de lutador. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que lutam no Brasil, que acompanham lutas. Os números falam por si só. São milhões de pessoas assistindo luta até as quatro da manhã. Semana passada aconteceu exatamente isso na luta do Vitor e do Henderson. Então, pô, são caras que entendem de luta e a gente tem que proporcionar grandes espetáculos para eles. Então, é isso que eu me propus a fazer desde que eu comecei a trabalhar aqui. E, pô, eu tenho que... Todo dia que eu acordo, eu tenho que... Eu tenho que acordar e estar disposto a brigar no bom sentido com o Vegas para trazer grandes eventos. É isso. E o brasileiro gosta de grandes lutas, mas também gosta de ver brasileiros vencendo, né? Qual a importância dessa grande luta que vai ter agora do Zé Aldo contra o McGregor para o sucesso e para a popularidade do UFC no Brasil também? Você acha que o Zé Aldo ganhando, ele leva o UFC a outro nível no Brasil? É, acho que... Desculpa te corrigir, mas acho que não é só brasileiro que gosta de ver brasileiro vencendo. A gente viu isso com a Honda agora, grande estrela no Mundial. Perdeu, já todo mundo meteu o pau na Honda, né? E a Honda, pô, acho que é a principal estrela hoje do MMA no mundo, né? Então, acho que todo mundo, todos os países do mundo gostam de ver gente vencendo, né? Isso é um fenômeno mundial. Mas, assim, é, obviamente, sem hipocrisia nenhuma, é muito importante que o Aldo vença essa luta. Eu acredito que o Aldo é amplo favorito, pelo currículo dele, pela motivação dele, por tudo que ele está fazendo aqui nos treinos. Mas eu acho que pela qualidade que a gente tem de lutadores, obviamente que não vai ser bom se ele perder, mas também o MMA no Brasil, o UFC, não vai desaparecer da noite para o dia. Já para a Irlanda, já é diferente. A Irlanda está muito baseada no Conor, obviamente, mas está muito no Conor e tem o Duff e tem o Gunnar Nelson. Tem um cara muito bom, né? E tem dois caras, vamos dizer assim, médios. Se o Conor perder para eles, é um desastre. Para nós, o Aldo perder, claro que, obviamente, não é bom, mas nós temos três campeões. Tem vários caras que devem ir para o title shot ano que vem, Jacaré, Tominhas. Provavelmente o Globo. Então, para nós é muito ruim, mas não é um desastre. Então, para eles é muito pior que para nós. Obviamente que o Aldo ganhando é maravilhoso, mas, enfim, a nossa base de MMA é muito boa. Então, claro que o Aldo ganhando é maravilhoso, mas, de novo, acho que a base do nosso esporte, por tudo que foi feito por vocês da imprensa, pelos técnicos das academias, das grandes, das pequenas, pelos outros promotores dos eventos, foi uma base construída por muita gente importante para o esporte nos últimos anos. Eu acho que a gente se dá o luxo hoje de até perder uma luta como essa, chamada de duplo século, e ficar em uma posição ímpar no esporte. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Mas o Aldo vai ganhar. Benio, obrigado, mano. Beijo.